A polícia militar continua à procura de uma dupla de criminosos que usou uma marreta, essa marreta aí, para tentar roubar uma casa lotérica. Segundo a polícia, os dois homens, usando capacetes e roupas de cores escuras, chegaram ao estabelecimento. Um deles, sem dizer nada, deu marretadas contra o vidro que dá acesso aos caixas. Eles não conseguiram quebrar e depois fugiram sem levar nada. A marreta utilizada pelos criminosos foi apreendida dentro de uma lixeira próxima ao estabelecimento. E uma motocicleta roubada e que possivelmente foi usada pela dupla, foi apreendida. Imediatamente foi realizada o que nós chamamos de Operação Cerca e Bloqueio. E foram fechados diversos pontos em que nós conhecemos como rota de fuga. comumente também nós chamamos aí de algumas linhas de acesso, algumas estradas, algumas rotas que nós já conhecemos. E, dentre essas rotas, foi localizada a motocicleta próximo ao cemitério municipal. na rua lateral, ao cemitério agora, fugiu o nome dessa rua. Foi uma motocicleta com as mesmas características da que foi usada pelos autores. Verificada a placa dessa motocicleta, constou-se que ela foi furtada em meados desse mês. Aliás, ela foi roubada em meados desse mês, na zona rural de Caratinga. E, portanto, foi recuperada durante a ação. Bem possível que tenha sido a motocicleta utilizada pelos autores, guardadas as semelhanças dos dois veículos.